Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Neste vídeo de hoje eu vou responder mais uma pergunta sobre provas, concursos e vestibulares. Essa pergunta veio da Gi Zanatta e ela quer saber como melhorar a concentração. Mas antes de explicar como melhorar a concentração, eu vou falar mais uma vez por que o meu canal chama-se A Arte de Poder. E a resposta é muito simples. Você que está se preparando para uma prova, para um vestibular, que está se preparando para vencer na vida, em muitos momentos deve ficar na dúvida. Será que eu posso? Será que eu consigo? Essa questão sobre ser capaz ou não ser capaz, ela bate em todo mundo, mesmo nos mais fortes. Quando a gente olha o tamanho dos desafios, a gente olha para frente e pensa talvez eu não possa fazer isso, talvez seja muito grande para mim. Mas à medida que você vai colocando os seus esforços, a sua atenção, o seu foco nas tarefas que você tem que fazer para realizar aquilo, você vai descobrindo a cada dia que sim, você pode. E você vai percebendo que poder é uma arte. Realizar é uma arte. Por isso, a arte de poder realizar qualquer coisa em sua vida. E é sobre isso que nós conversamos aqui neste canal, sobre a arte de poder realizar. Voltando à questão da concentração. Vamos lá. Gi, o melhor conselho que eu te dou para a concentração, para desenvolver a concentração, é meditação. Não existe jeito melhor de você desenvolver profundamente a concentração sem que você desenvolva algum tipo de técnica de meditação. Uma técnica muito simples de meditação, que é o Mindfulness, ela consiste basicamente em você sentar-se de frente para a parede, de frente para o nada, uma parede em branco mesmo, ou para uma paisagem vazia. E coloca o seu relógio para 5 ou 10 minutos e deixa o despertador para tocar dali 5 ou 10 minutos e você fica simplesmente contemplando aquele vazio. À medida que pensamentos vêm na sua mente, você simplesmente vai desviando, tirando a sua atenção dos pensamentos. Você vê eles passarem e deixa eles embora. E simplesmente contempla esse vazio. Foca na sua respiração, vai percebendo o ar entrando, o ar saindo, mas sem forçar nenhum tipo de pensamento, de mantra, de nada. Buscar realmente um vazio na mente. Isso desenvolve profundamente a concentração. Essa é uma técnica bacana, é a técnica que eu uso para desenvolver a minha concentração, para desenvolver a minha percepção, a minha sensibilidade. Existem muitas outras técnicas. Não é o caso de eu falar das outras técnicas que é agora, eventualmente eu posso gravar vídeos específicos sobre isso. Mas, mindfulness é uma maneira muito interessante de você desenvolver a concentração, porque você esvazia o pensamento e você consegue estar presente no aqui e agora. Daí, técnicas diretas. No processo de estudar, quando você senta para estudar, o que fazer para se manter concentrado? E isso você pode começar a fazer a partir de agora. Pega o seu relógio, coloca o despertador para 20 minutos e assume o compromisso com você mesmo, que durante 20 minutos você vai só estudar. Só fazer as atividades relacionadas ao estudo ou aquilo que você está fazendo. Isso serve para estudar, serve para trabalhar, para produzir, para qualquer coisa que você faça. E não atende celular, não escuta as pessoas que estão em volta, apenas faz aquilo que você tem que fazer. Quando o relógio der os 20 minutos, daí você se dá 5 minutos de descanso. Nesses 5 minutos você olha o WhatsApp, o Facebook, vai no banheiro, toma uma água, volta em 5 minutos, põe novamente mais 20 minutos de concentração e foca novamente no seu trabalho. Com o tempo você vai descobrir que para você 20 minutos pode ser pouco e para outras pessoas 20 minutos pode ser muito. Você tem que ajustar esse tempo. Para algumas pessoas é meia hora, para outras pessoas é 40 minutos, para outras pessoas é 15. Cada um tem o seu tempo. Descubra o seu. Eu sugiro começar a experimentar com 20 minutos e depois você vai fazendo uma modelagem desse tempo. Sobre a questão da organização, também está realizada a concentrar. Por que a gente se desorganiza? Porque a gente tira o foco das coisas que são importantes e daí as coisas vão ficando fora do lugar. Uma sugestão que eu faço para você. Pegue uma folha, anota as 5 tarefas mais importantes do seu dia ou os 5 assuntos que você tem que estudar ou revisar naquele dia e assuma um compromisso com você que você não termina o dia de forma alguma sem realizar aquelas 5 tarefas. Por que 5? 4 é pouco e 6 já é demais. Ao longo do dia vão aparecer outras perturbações que vão te dar a sua atenção, outros problemas, outros desafios que você vai ter que resolver. Mas você se comprometeu com aqueles 5. Então você está concentrado naquelas 5 tarefas, naquelas 5 atividades, naqueles 5 assuntos e as outras coisas que vem você encaixa nos tempos que você tem de intervalos entre as suas tarefas. Mas você termina o dia realmente com a certeza, com a confiança de que você conseguiu fazer aquilo que você se comprometeu a fazer naquele dia. E isso vai ajudar você a ser mais organizado, pelo menos na questão do tempo. Se você organiza o tempo, você começa a aprender a organizar o espaço também porque vai sobrar tempo na sua agenda. Uma coisa muito interessante sobre esse processo é que você vai acostumar o cérebro com a ideia de que tudo que você se comprometeu a fazer, você consegue fazer. Porque todos os dias você se compromete com 5 tarefas e você realiza 5 tarefas. Sabe o que vai acontecer depois de algum tempo? O seu cérebro vai passar a enxergar você como alguém que é capaz de realizar aquilo que se compromete. E quando você afirmar para você, eu me comprometo a passar no vestibular, a passar no concurso, ou alcançar aquele emprego, ou a realizar um grande projeto na minha vida, o seu cérebro está tão acostumado a realizar essas tarefas todos os dias e saber que você sempre as realiza que ele vai ter certeza que você vai realizar o seu projeto, o seu sonho. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu só vou saber que vocês gostaram se vocês realmente clicaram no botão curtir. Dá um like nesse vídeo. Gente, o que eu estou falando aqui é útil para você, mas é útil para o seu amigo, para o seu colega, para o seu companheiro. Compartilhe esse vídeo. Não guarda isso para você. Não seja egoísta. Vamos ser generosos e levar esse conhecimento para que o máximo, o maior número de pessoas possa aprender com as coisas que o canal A Arte de Poder está trazendo aqui para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, deixe seus comentários. Novamente, compartilha, dá curtinho. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo.